A Comissão de Trânsito e Transporte se reuniu virtualmente no dia 29 de novembro. Os parlamentares emitiram parecer favorável a dois projetos de lei. Uma dessas propostas é de autoria da Prefeitura e estabelece as definições, a organização e o funcionamento das feiras públicas em Guarulhos, atualizando e unificando a legislação sobre o licenciamento das feiras em áreas públicas e particulares. O projeto inclui novas modalidades de feira, como a noturna, a gastronômica, as feiras de condomínio e de peixes ornamentais. Também recebeu parecer favorável o projeto da vereadora Karina Soutour, do PSD, que obriga a reserva de assentos no transporte público coletivo a pessoas com transtorno do espectro autista. E aí Abertura